E aí E aí E aí E aí Alô Vocês chamam de de epidemia Mas eu vou dizer que sequestro é um negócio O papel é reto, coroa, tá com a grana? Já recebi o sinal de 100 mil 100 mil, tu não leva nem a orelha Viu a foto dele com o menino no colo? É disso que a gente precisa Um herói, eu quero ele na Das O genocida Olha alguém pra trabalhar com ele A nossa polícia foi feita pra ser corrupta e violenta A mala tu vai deixar dentro do carro Perdeu Quanto você ganhou pra deixar esses caras todos soltos na rua? Vai direto ao ponto Você vai pra Das A jovem Camila Couto de apenas 16 anos Está há meses nas mãos dos sequestradores Filha do Venâncio Couto Deputado Como que dependesse de mim vocês não estavam na Das Vocês três estavam em cana Ouvi falar muito bem do seu trabalho Do oficial E do extraoficial Puta que pariu hein Deputado São três milhões de dólares E sua menina morre Não tem mais acerto Nem esquema Não acabou ter dinheiro na mão de bandido do doutor Eu só tirei As coisas só vão começar a mudar Quando o homicídio parar de matar E antes do sequestro parar de sequestrar Solta a vítima e se entrega porque a Das vai te achar Aí é só tu escolher Se tu vem de pé ou deitado